Dezoito horas, entrevista do dia. Agora em Manaus, seis horas e quatorze minutos, e acontece nesta sexta-feira aqui em Manaus, a posse dos acadêmicos da Academia de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o doutor José Lio Moura, que além de ser um dos fundadores da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Muito boa noite, seja muitíssimo bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Mix, aqui ao programa Dezoito Horas. Tudo bem? Boa noite. Então, conta para a gente qual a expectativa para essa posse de amanhã. Primeiro, Karine, se você me permite, eu queria expressar o sentimento da medicina veterinária brasileira com o passamento da rainha Elisabeth II. Sim. Não sei se você sabe, ela era presidente do Royal Zoológico Society of London. Ela era muito ligada ao meio animal, tá? E principalmente aos equinos. E o Zoológico Society of London é um órgão de pesquisa, de pesquisa científica, não somente da fauna silvestre, mas também do meio ambiente. Inclusive, a filha da rainha, a princesa Anne, era presidente, ou é ainda, da Associação Equestre Internacional, aliás, da Federação Equestre Internacional. A família real britânica é muito ligada à medicina veterinária. Bem, mas amanhã vai ser um dia festivo para o estado do Amazonas, que é a instalação da Academia de Medicina Veterinária do Amazonas. E eu fiquei muito feliz em receber o convite do doutor Almena para que viesse presidir essa solenidade, que vai ser, primeiro, num lugar muito bonito, que é o Palácio Rio Negro, e uma solenidade ímpar. Porque qualquer associação, qualquer profissão, ela só é forte se suas entidades forem fortes. E a academia é o órgão sublime da medicina veterinária, como de qualquer outro, da Academia dos Advogados, Academia Brasileira de Letras, e assim por diante. É o órgão que tem a intelectualidade da medicina veterinária. E o professor Almena, ele tomou a iniciativa de fundar a academia aqui, que já existe em diversos estados. No Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Ceará, e que tem uma atividade marcante no meio da medicina veterinária dos diversos estados. E a academia brasileira, que tem a liderança sobre essas academias, primeiro, para preservar a memória da medicina veterinária, e, acima de tudo, como órgão científico universal, promover a integração e servir de suporte científico para o governo federal, e dos estados e dos municípios, e também da iniciativa privada, naqueles temas importantes e sensíveis da medicina veterinária. Ok, doutor. O senhor foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, que foi criada na década de 80. Na sua opinião, qual o maior destaque dos trabalhos da academia para o Brasil e também aqui para o nosso estado, para o Amazonas? Eu vou dizer um fato recente, tá? Tinha uma lei federal que dizia que as indústrias de medicamentos e de vacinas humanas não poderiam produzir medicamentos veterinários. E, o contrário, as indústrias veterinárias, tanto de medicamento como vacinas para os animais, não poderiam produzir medicamentos humanos. E, com a pandemia, nós estávamos de mãos atadas, primeiro, por desconhecer, e ainda tem muitos fatos que não são bem conhecidos, bem estudados cientificamente, sobre a pandemia. E nós conseguimos tramitar, em caráter de urgência, uma lei que foi aprovada e sessionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizando as indústrias veterinárias a produzirem a vacina contra a Covid-19. Isso fez com que o preço da vacina baixasse e as indústrias veterinárias se associaram a diversas universidades, a exemplo da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual do Ceará, a Universidade de Minas Gerais, para produzir o que? O insumo básico, biológico, para a produção de vacinas. E esse foi um fato marcante, além de contribuir, através da produção científica, com diversos estudos sobre o vírus, que é um vírus extremamente difícil, que provoca a Covid-19. Sem dúvida. Agora, doutor, falando da complexidade que a gente tem aqui na região amazônica, qual a expectativa da academia aqui, tendo os seus acadêmicos empossados e podendo trabalhar especificamente aqui no Amazonas? Bem, em francês, tem um título que diz Espírito de Clocher. Clocher, em francês, é o sino. Clocher é a torre onde tem o sino. Então, a academia funciona como uma torre. Você imagina que as igrejas geralmente ficam na parte mais alta da cidade. Então, tem um poder de observação muito maior do que quem está na planície, no dia a dia, na labuta. Essa é a função da academia. E na Amazônia tem uma função especial, porque a medicina veterinária, que é praticada em São Paulo, é muito diferente da medicina veterinária da Amazônia, onde tem que, é preciso ter um componente científico que olhe o ambiente, que cuide da fauna silvestre, da ictiofauna, ou seja, a fauna aquática, que aqui é de uma abundância e de uma riqueza muito grande. E transformar essas coisas em recursos financeiros, recursos econômicos, atrair empresas sem causar nada ao meio ambiente. Ao contrário, preservando o meio ambiente, que é uma das funções do médico veterinário, a preservação da fauna silvestre e da fauna aquática. E pode transformar isso através de criações, usando os métodos científicos já disponíveis para gerar as riquezas que o estado do Amazonas e toda a região amazônica necessita tanto. Daí a função do médico veterinário. Sem esquecer, logicamente, dos animais domésticos que estão nas casas, que transforma a residência em carinho, mas que é preciso ter um cuidado veterinário para equilibrar o que hoje chama uma só saúde. Ou seja, não existe limite entre a saúde humana e a saúde dos animais. E essa é uma função primordial do médico veterinário. O senhor fala de quem convive com o animal em casa, né? Então seria uma saúde só desse tutor e desse pet. Claro. Tá? Então, você já tem uma consciência muito forte porque se eu não cuidar da saúde do animal, estou expondo a saúde do meu filho. Sem dúvida. E a própria saúde do dono. Porque o que traz alegria hoje em muitas residências são os animais que aí estão. E para o futuro, na sua opinião, quais são os maiores desafios agora desse trabalho todo que os senhores desenvolvem aqui na região? Isso é uma pergunta extremamente interessante. Mas para isso a gente tem que dar uma olhada do passado. Você lembra que na década de 70 nós éramos importadores de carne, de leite. Chegamos a importar leite de Chernobyl que pertencia à antiga União Soviética. está certo? E o Brasil hoje quer dizer, o Brasil tinha 90 milhões de bovinos, por exemplo, e o Brasil era importador de carne. Hoje, o Brasil alimenta 215 milhões de brasileiros e exporta para 190 países. É quem equilibra a balança comercial. eu vejo muito nessa campanha falando de fome na periferia ou então as pessoas que estão em condição de rua, mas não por falta do alimento, mas pela condição social, pela condição econômica das pessoas, mas que para isso precisa de programas públicos que vai levar a comida que é abundantemente produzida no Brasil para essas pessoas. Então, a função nossa é, primeiro, zelar pela saúde da população através de alimentos sadios e não somente na qualidade, mas também na quantidade necessária para a alimentação, mas acima de tudo é produzir conforto para as pessoas com a garantia de que os animais que estão ao seu redor estão ígitos do ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico. Então, hoje nós produzimos, nós exportamos e garantimos aos países que confiam na nossa carne, no nosso leite, no nosso pescado e outros tantos produtos de que esses produtos estão indo para lá com a supervisão e a garantia do médico veterinário. Isso faz como se fosse um seguro para que os importadores confiem na gestão da medicina veterinária brasileira. Está ótimo, então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui e sucesso amanhã nessa noite tão especial aqui amanhã na posse dos acadêmicos da Academia Regional Academia do Estado do Amazonas de Medicina Tropical. Tá, e eu aproveito para lhe convidar também, convidar a Mix FM e também aos ouvintes que é importante acompanhar pelas redes sociais o desenvolvimento da academia, da posse, que vai ser uma posse muito bonita e aproveito em nome do doutor Almena convidar os médicos veterinários do Amazonas para que estejam aí para ver o que está acontecendo e qual o futuro da medicina veterinária não somente para o Estado mas para toda a Amazônia Legal. Participar de todo esse trabalho, não é? Muitíssimo obrigada pela sua participação uma ótima noite uma ótima estadia aqui em Manaus. Muito obrigado. Boa noite. Conversamos com o doutor José Lio de Moura ele que é da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. 6 horas 26 minutos você no melhor mix do Brasil.